Terça-feira, 27 de fevereiro, é destaque no Bacabal, urgente! Papagaios de pirata aproveitaram a tarde de ontem para pousarem de bom moço no início das obras de recuperação da Avenida João Alberto. O interessante é que nenhum deles se manifestou outrora diante das péssimas condições da Avenida. O deputado estadual Roberto Costa ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa para alertar sobre as enchentes que castigam quase todos os municípios da região do Médio Mearim, principalmente as cidades de Trisidela do Vale, Pedreiras e Bacabal. Ilegalidade Representantes da Prefeitura tentam driblar a perícia dos vereadores de oposição para a prestação de contas do município, porém, não conseguem. Os vereadores cancelaram a audiência por falta de probidade. E o entretenimento está garantido. É o bombando na web, com os vídeos mais engraçados da internet. Tudo isso e muito mais agora, no programa de maior audiência nas tardes-noites de Bacabal. Bacabal, urgente! Com um apresentador que fala a língua do povo, Tony Rodrigues, o chumbo grosso de Bacabal. Bacabal! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto